E aí pessoal, beleza? Michael na área trazendo mais um vídeo para o nosso canal, dessa vez é o Afterburner Clímax Galera, quem não conhece a série Afterburner é uma série que dá cega Que seriam simuladores de avião, entendeu? De jato aí, você tem que destruir tudo que está na sua frente, galera Mas esse jogo já é muito antigo, ele é da época do Mega Drive, do Master System, entendeu? E dos arcades da SEGA, para quem não conhece a SEGA, é uma gigante do Japão agora Não faz mais videogame, mas já fez videogame já, entendeu? Um dos sucessos da SEGA, um dos sucessos da SEGA foi o Master System O Master System 1, o Master System 2 e o Master System 3 Compact, entendeu? Temos um sucesso em Mega Drive, também conhecido como Genesis em alguns países E a SEGA sempre foi famosa por trazer os arcades para dentro da nossa casa, galera Eu me lembro muito bem quando eu jogava Mega Drive, eu jogava Afterburner Clímax Eu jogava também Golden Axe, Strider, jogos que tinham no Flipperama e eu podia jogar uma versão na minha casa, entendeu? O Street Fighter Champion Edition do Mega Drive, na minha opinião, era o mais próximo que tinha do Flipperama Não pelas sprites, que as sprites eram diferentes, mas pela qualidade do jogo, entendeu? Mas claro que isso aí, na época, era um marco, ter um aparelho desse dentro de casa, né, galera? Então, o Afterburner, eu até fiz um vídeo aí, galera, mostrando o emulador do PS3, entendeu? E eles usam como base esse jogo aqui para tentar colocar o emulador para funcionar, mano Só que está funcionando, só que muito ruim, cara Muito ruim, está funcionando ainda Ainda vão precisar de muito aperfeiçoamento para o emulador chegar a um nível jogável aí Jogos como, por exemplo, GTA, The Last of Us Esses games vão demorar muito para ser rodados nesse emulador do PS3, galera, entendeu? E eles usaram como base esse game aqui Só que eu não estou jogando no Prestige Estou jogando no Xbox 360, entendeu? E esse jogo aqui é para matar a saudade da velha guarda aí, né, galera? Dos games aí, né? Os famosos generais que jogam desde quando foi lançado o videogame, né, galera? Então, vamos dar uma conferida no jogo Só vou primeiro dar um alerta para vocês aí, galera Se você não for inscrito no canal, se você não for inscrito no canal, se inscreva E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de quando eu postar mais vídeos, beleza? Já deixa o joinha agora no início do vídeo que você curtir Depois você comenta, beleza? Temos aqui alguns modos aqui, treinamento O modo arcade, vou dar uma jogada no modo arcade Só para dar Temos aqui algumas aeronaves Super Rollet Super Tom Kate Super Águia Vou com essa Super Águia aqui Vamos lá, temos diferentes estágios Podemos trocar a música também, ó As músicas são originais do próprio game, beleza? Aí eles quiseram trazer uma realidade, mas esse game aqui não tem nada a ver com a realidade É um jogo Mais arcade Nossa, nossa Aqui você pode travar a mira e apertar o quadrado ou X para poder tirar o míssil E segurando o botão X ou o botão A no Xbox Nossa, mano É difícil jogar e conversar ao mesmo tempo Que tira muita concentração, mano Ai, caracoles Ai, caracoles Não vi a merda do míssil Embarrou em mim Vamos lá Degar 0-3 Feet dry Roger Degar 0-3 Feet dry Oh Ai, me acertou Esse game, na minha opinião, galera É um jogo muito bacana Para você jogar assim Muito concentrado, velho Esses jogos de nave, geralmente, são jogos que exigem muita concentração E é para você jogar quando estiver sozinho, mano Sem ninguém Sem ninguém buzinando na torelha Oh Entendeu? Então, quando você tiver alguma coisa para fazer aí Algum avalouça, alguma coisa para fazer E alguém estiver falando muito no teu ouvido Esquece esse jogo aqui Porque o jogo requer muita concentração E às vezes, ó Às vezes você dá um molinho Os caras te acertam Já estou Já estou já com a nave meia variada já, mano Break, 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 break Você pode destruir coisas do cenário também Só que tem que ser rápido, velho Tentando acertar aquele alvo lá, ó Target Batei, quebrei ele Ah, ele virou uma coisa na opção lá Ele virou alguma coisa Ordem de emergência Ele virou alguma coisa Tá lá Agora eu posso escolher a rota para a esquerda ou para a direita Eu escolhi para a direita Nossa, velho Lá vem O gráfico desse jogo eu acho muito bonito E tem trocas constantes de cenário, entendeu? O que eu acho interessante Que não deixa o jogo meio repetitivo em relação ao cenário, entendeu? Sempre você vai tomar uma rota diferente e vai achar Nossa, caracolos Escapei por pouco, mano Sai Porra, foi atingido, mano Sai, bosta Uau Passei dentro da lava Ai, ai, ai Nossa, mano Tá vindo muito avião, mano Ai, não foi atingido Não deu Cercaro Eu escolhi a primeira roda de direita, vendo? Passei ter escolhido a outra roda também Continuando Mas eu continuo E vamos continuar, então Caramba, é muito louco esse jogo, mano Ele é muito rápido também, mano O emulador tá sendo desenvolvido nesse game Por ser um game de engenho simples, entendeu? Nossa, mano Quase Uou 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 Eu queria ver um emulador aí no PC, né, galera? Também é um emulador profissional, né? Não adianta um emulador Também que não funcione também, né? Um emulador que só seja compatível com o Super PC Porque a configuração pra rodar esse jogo aqui no emulador É um absurdo, mano Pô, nem o meu PC consegue rodar essa merda, mano Todo super top Por isso que eu falo que o PS3 Na minha opinião, já o PS2 já é difícil de emular pra caramba, mano Não é perfeito Você coloca um jogo, ela ganha mais uma parada lá O Stealth Bomber É isso aí, galera Esse aqui foi o game After Moon Climax Vou ficando por aqui, galera Deixa o joinha no vídeo aí Comente o que vocês acharam desse game, galera Valeu? Tamo junto e misturado aí, galera Valeu! Tá demolinho agora, mano Pra passar essa fase aqui Creep up on'em And engage with your gun